divisões aqui, beleza, ok. O que que eu tenho aqui? Roller, Dermapane e nós temos o Infusion, Infusão Transcutâneas. E eu vou explicar definitivamente pra você o que é cada qual, como acontece todas as diferenças em relação ao processo inflamatório, ok? Prestem atenção. Quando eu coloco o Roller na pele, a gente vai gerar imediato dois mecanismos, dois mecanismos, anotem isso aí. A gente vai gerar o Drug Delivery e o processo inflamatório. O Drug Delivery é o seguinte, você abre a pele através das microagulhas e coloca aqui, sabe o que? O Dermo Cosmético. O Drug Delivery, ele é considerado, aqui ó, em média, quando você usa uma agulha de 0,25 no microagulhamento. Pra quem não sabe, a gente tem uma linha do tempo do microagulhamento. Olha só, a gente começa com a agulha de 0,25 e vai até uma agulha de 3 milímetros de agulha. Aí aqui você tem 0,5, 0,75, você tem 1,0, tem 1,5, você tem 2,0, 2,5 e tem o terceiro milímetro de agulha. Então, o que nós temos uma linha do tempo aqui? Geralmente, quando você usa 0,25, você está causando Drug Delivery. Quando você causa, quando você usa de 0,5 até 3, além de você causar o Drug Delivery, você também vai levar ao processo inflamatório. E o processo inflamatório, ele é muito complexo, tá? Quando a gente fala do processo inflamatório. Quando a gente tem aqui esse processo inflamatório, nós vamos desencadear uma cascata inflamatória que vai fazer uma reparação ou um movimento de cicatrização na sua pele. Bom, beleza. Quando o microagulhamento começou-se a estudar, em 1995, eles utilizavam uma pistola de tatuagem para se fazer os primeiros testes. E depois, em 2005,